Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No sábado, 15 de agosto, ocorreu o Dia D na mobilização nacional da campanha de vacinação contra a poliomielite, doença já erradicada no Brasil. As famílias tapenses se mobilizaram e somente no primeiro dia de campanha foram vacinadas 365 crianças entre seis meses e cinco anos, totalizando 39% da meta do município, que é de 936 crianças. Além da vacinação da poli, os 128 crianças menores de cinco anos tiveram a caderneta de vacinação atualizada, recebendo as vacinas que estavam em atraso. A campanha de vacinação começou no dia 15 e termina no dia 31 de agosto.